Antes das oito da manhã, uma fila dava volta no estacionamento do Parque Mutirama. Todos à procura do teste da Covid-19. O Euler acordou bem cedo para garantir uma vaga, já que tentou antes e não conseguiu. Todo está cheio. Ontem eu cheguei lá no Separa, meio-dia já tinha encerrado, no Urias também já tinha encerrado. Aí a gente veio hoje às cinco da manhã. Hoje já está garantido. Eu acho, né? Não espero. Na capital, a demanda por testes de Covid tem aumentado significativamente. Na terça-feira, os mil testes disponíveis no Cepal do Setor Sul esgotaram por volta das 10 horas da manhã. Dos 2.200 atendimentos, 433 testaram positivo para a Covid-19. Na primeira semana de maio, foram feitos cerca de 30 mil testes. Já na última semana do mês, 100 mil com positividade de 35%. Um dado muito importante de se acompanhar é justamente a necessidade do uso do sistema de saúde. Ou seja, a necessidade de internações, os casos graves e os óbitos. E o que nós temos hoje é uma realidade muito diferente do que vivemos no ano passado. Para ser notícia, hoje nós temos 16 pessoas internadas na rede pública com diagnóstico de Covid. E no mês de maio foram ocorridos somente notificados dois óbitos. Então, isso mostra, sim, a potência que a vacina tem na prevenção. Só que nós ainda precisamos que as pessoas vacinem, procurem a vacinação. Para fazer o teste da Covid-19, não precisa de agendamento. É só ir até um local com um documento pessoal. Depois que a pessoa passa pela triagem, ela já faz o teste, que é um antígeno rápido. Dura, em média, 10 minutos. O que a prefeitura orienta é que esses testes são para aquelas pessoas que tiveram contato com alguém já confirmado da Covid ou com suspeita. Quem tiver sintomas graves ou até mesmo leve da doença, tem que procurar imediatamente um atendimento médico num posto de saúde ou num hospital. Como o Jeová, que veio fazer o teste porque teve muitos casos de Covid no trabalho dele. E eu vim procurar para poder tirar as dúvidas, né? O senhor está com sintoma? Só a garganta. Porventura, tiver qualquer sintoma glicapal ou suspeito, alguma condição clínica de doença, hoje, Goiânia realiza teste de antígeno para triagem em todas as unidades de saúde do município e também realiza os testes de PCR para justamente coleta de material e acompanhamento do sequenciamento genético.